Hoje apresentamos Máscaras Divertidas Na sala de aula, as crianças se preparam para fazer uma festa de máscaras Desculpe Desculpe Rumo ao espaço! Olha o que encontrei pra você Sim, para a minha máscara Olha pessoal, eu fiz a melhor máscara Mas essa máscara é igual a você Por isso é melhor Vamos deixá-la secando na mesa E vamos chamar a Rafa para que ela veja Oh, com estas máscaras poderemos ser uma equipe espacial Surpreso Agora elas estão perfeitas Estragou as nossas máscaras Nesho, cada um podia fazer a máscara que quisesse Eu queria que tivéssemos máscaras espaciais Sim, e estragou todas Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Que suas máscaras se estragaram Conheça o lugar onde podemos fazer máscaras divertidas Vamos? Vamos? Podemos ir a Rafa? Claro, crianças Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos Bem-vindos ao Parque Mágico das Máscaras Que lugar lindo! Com os elementos mágicos do parque Poderão fazer as máscaras que mais gostarem Sim! Agora faremos máscaras espaciais Precisa de um pouquinho mais de verde O quê? É aqui Não sou uma máscara? Você me paga! Ah! Uma figura de coração para a Meili Esta máscara deveria ter planetas Que interessante O que está acontecendo? Leixo! O que houve? Não consigo decorar as máscaras? Que estranho Olhe! Parece que ali eles estão se divertindo Colocando algumas frutas ficará mais deliciosa Mas eu gosto muito de máscaras com corações E eu com flores E eu com flores E eu com maçãs Gosto de máscaras do Hoggy E eu com planetas Claro, herói! Cada um deve fazer a máscara que mais goste Claro que sim! Uma flor para a aquarela Aqui tem uma flor para você Obrigada, Nisho Desculpe, pessoal Não devia ter estragado as máscaras Posso participar da festa? Claro! Já estamos prontos Vamos comemorar É mais divertido E muito melhor Todo arco-íris Do que só uma cor É mais divertido Do, re, mi, fa, sol Do que só cantar Do, 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 do Somos diferentes O mundo é assim Esse será o jogo Que há pra descobrir Somos diferentes O mundo é assim Juntos nós teremos Um planeta mais feliz Mais feliz! E agora... Olhem! Sim! E vocês, amiguinhos? Vão criar algo colorido todos juntos? Até a próxima! Hoje aprendemos que quanto mais variedade Mais diversão E se fizermos uma festa com os planetas? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Bambulê! No jardim, as crianças brincam de bambulê Nisho! Pare! Pessoal, estou tentando! Tá bom! Nisho! Você está bem? Meus cálculos falharam Vou te mostrar como se faz Rebola, 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 rebola Não é? A... Ah! Consigo essa dança! A, lá, lá... Lá, lá, lá... A, lá, lá... Eu também consigo! A, lá, lá, lá... A, lá, lá... A, lá, lá... A, lá, lá... Lá, lá... Você me deixa brincar de novo? Não, eu estou usando. E agora? Não. E agora? Não. Posso tentar? Não, eu estou brincando. Posso agora? Já disse que não. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Nós todos queremos brincar. Não. Está quebrado. Não temos mais, bambolê. É isso! Oi, amigos. Oi, herói. O passarinho me contou. Que não podem mais brincar com seus bambolês. Conheça um lugar onde podemos dançar e nos divertir. Vamos lá? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Tu, 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 tuní, vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. De mãos dadas com o amiguinho heróico. Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Bambolês! Uau! Incrível! Com esses bambolês mágicos e musicais, dançaremos muitos ritmos divertidos! Sim! Oh! E agora vamos rebolar! Rog, Rog, Rog! É o melhor do mundo! Oh, não! Outra vez não! Oh, parei! Nejo! Você consegue fazer isso? Sim, consigo! Vocês me emprestam um bambolê? Não, eu estou usando! E eu também! O que aconteceu? Não funciona! Amigos! Por que não estão se divertindo com seus bambolês? Não conseguimos dançar mais, herói! Que estranho! Já olharam dentro? Oh! Hehehe! Oh! Brinca com o meu bambolê! Legal! Obrigada! Rog, me empresta o seu! Claro que empresto! Oh! Uau! Oh! Oh! Nejo, nejo, nejo! Hehehe! Oh! Devemos compartilhar! Sim! Oh! Hehehe! Hehehe! Oh! Sua! Querem brincar com os nossos bambolês? Sim! Com os nossos bambolês! Que divertido é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora? Olhem! E vocês, amiguinhos? O que vamos compartilhar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos que quando compartilhamos Tudo é mais divertido Rogui, rogui, rogui Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Hoje apresentamos Todos para a água As crianças se divertem num dia lindo de sol Meli, brinca com a gente Vou entrar, pessoal O que é isso? Olha, pessoal! Lá vão ver! Rogui, tenha mais cuidado Cadê meus óculos? Quer dizer, os meus óculos E a bola? Foi para lá Não vou pegar Eu já fui Eu também Eu vou Onde estará? Pogui! Eu o encontrei! Oh, não! Bom, antes de entrar na piscina Tem que Lavar os seus pés Vamos sair! Pai, o que você fez? Bom, não tomou cuidado com a higiene nem com a água Agora o que vamos fazer? Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, pai! Um passarinho me contou Que a água da piscina se sujou Conheça o lugar onde nós poderemos brincar e nos divertir Vamos? Podemos ir, Arrafo? Como, Nesho? Eu te per... Se podemos ir, Arrafo? Claro, crianças Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Uau! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico da Diversão Aquática! Uau! Maravilhoso! Que lugar lindo! Com este tobogão mágico Entrar na piscina será muito divertido Uau! Que incrível! Mas antes, vamos lavar os nossos pés Para conservar a água bem limpa Sim! Olha só! Eu também quero fazer isso! Aqui vou eu! Para a água! O que houve, Ban? O tobogão não me deixa entrar na piscina, herói Eu não sei por quê Que estranho! Já experimentou fazer como os outros? Lá 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 Que legal! Se eu lavar os pés, talvez funcione! Sim! Sim! Agora sim! Vamos nos divertir! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar como o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes Escovemos os dentes A brincar com a espuma E brilhar como o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! E agora... Olha! Olha! Uau! Que incrível! Uau! E vocês, amiguinhos? Vão cuidar da água e da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos que se cuidarmos da água e de nossa higiene será mais divertido Uau! 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 Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Os heróis da amizade! Hoje as crianças brincam de super-heróis! Raios e faíscas! Raios e faíscas! Eu sou o incrível Huggy! Caris! Caris! Vou salvar o bolo! Hum! Ah! Super nicho! E o super-poderoso bumerangue! Uau! Oh! Meu bumerangue não voltou! Calma, Super nicho! Nós vamos chegá-lo! Pegue pra mim, Huggy! Agora não posso! Estou roubado! Meu bumerangue não voltou! Huggy! Agora não poderei ser mais um super nicho! Oh! 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 Oi, amigos! Aguardem! Oh! Ei! Um super-passarinho me contou... Que o bumerangue do nexo não voltou! Conheça o lugar onde nós poderemos encontrá-lo! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tur-tur-tune sobe ao céu, é genial! Tur-tur-tune vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Uhuuuh! Sim! 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 Tur-tur-tune sobe ao céu, é genial! Tu, tu, tu e vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas, comeminho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Super-Heroes! Uau! Feijões dançarinos? Com esses super-uniformes mágicos Poderíamos encontrar o bumerangue do Nesho! Sim! Eu sou o incrível, Rog! Rog, vem nos ajudar a encontrar o bumerangue! Não posso, Meili! Venha, Rog! Não! Aqui não está! Aqui também não! Minhas luvas sumiram! O que houve, Rog? Rog, não sou mais um incrível Rog, herói? Hum, já entendi! Ah! Olhe! Hum, onde estará? Hum? Hum? Ah! Eu encontrei! Mas, está aqui embaixo! Ah! O que houve? Ah! Ah, não consigo! Hum? Cari! Ah! Precisamos de mais ajuda! Oh! Claro, herói! Tenho que ajudar os meus super-amigos a pegar o bumerangue! Mas, não tenho mais poderes! Oh! Legal! Uau! Aqui está um incrível Hoggy! Sim! Me ajudam a fazer isso? Sim! Sim, sim, paremos! Sim, sim, paremos! Com força! Sim, sim, paremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer Com força e sorriso, nós vamos fazer Ajudando, ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! Tchim, 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 tchim! Oh! Legal! Sim! 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 Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Sim, sim, faremos! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer Com força e sorriso, nós vamos fazer Ajudando, ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! E agora? Vocês vêm comigo numa nova aventura? Sim! 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 E assim como os super amigos, descobriram o poder de ajudar Sim! Sim! E vocês? Vão ajudar os seus amigos? Até a próxima! Sim! E o bumerangue? Sim! Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Aniversário Mágico! As crianças estão se divertindo no recreio Tudo, 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 tudo… Oh! Um cartão de aniversário! De quem será? Oh! Um cartão! Ai, com o coração! De quem será? Um cação! Eu não gosto de aniversários! Sete! Oito! Que delícia! Nove! Um cartão de aniversário? Ui! Quem será que mandou? Ah! Quem é? Ah! 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 Te peguei! Que lindo! Hum... Quem será que mandou esse cartão? Hum... Oh! Que interessante! Oi, crianças! Oi, professora Rafa! Olhem! Eu recebi este cartão! Eu também recebi um! E eu? Até eu! Eu também! Até mesmo eu! Parece que fomos convidados para um aniversário! Sim! Mas... Quem será que mandou? Oh! Oh! Sim! É o Tune! Witchy! Vamos com os nossos amigos a um aniversário mágico! Sim! Tu, tu, Tune! Sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tune! Vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Uhuuu! Uuuu! 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 Que lugar lindo! Quantas brinquedas! Incrível! Hum... Eu fui! Ah! Amigos, não encontrei nenhuma pista Quem está fazendo aniversário? Não tem nenhuma pista nos cartões? Vamos juntar os cartões Que ótima ideia, Nesho Elementar minha cara, Rafa Um sorriso Um nariz Um par de botas Um cabelo Um coração E uma capa Uau! É o herói! Oi, amigos! Oi, heróis! Olhem, crianças A capa é igual a do cartão Como eu não descobri isso? A boca dele é igual a do meu cartão As botas também E o cabelo é igualzinho O nariz não é muito parecido O coração é o mais lindo Então é o aniversário do herói Vamos cantar bem alto Sim! E vocês, amigos, querem cantar com a gente? Sim! Claro que sim! É o seu aniversário Herói, meus parabéns Sim! Já deu uma volta A ciranda do sol E outra já começou Porque é o seu aniversário Herói, meus parabéns Sim! Outra velhinha você vai soprar Festejamos um ano mais Parabéns! Sim! Feliz aniversário do herói! Obrigado, amigos E agora a festa vai começar Uau! Que interessante! Sim! Iupi! Que divertido! E vocês, amiguinhos O que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos Que festejar com amigos Sempre é mágico E quando vamos festejar O meu aniversário? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos O aniversário da Meili Hoje é o aniversário da Meili E seus amigos Vão lhe dar um lindo presente Sim! Abra logo! É seu presente, Meili Pode abrir Ah! Uma bola! Obrigada, amigos Sim! Vamos brincar! Vamos brincar com a bola! É minha! Ah! Sim! Sim! Brincar com a minha bola é muito legal Nós também queremos brincar, Meili Com o quê? Com a bola! Mas vocês me deram de presente É minha! Iá! 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 Furou? Não vou mais poder brincar com ela E nós também não E agora? Iá! 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 Oi, amigos! Iá! 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 Obrigada, Herói Mas, por que estão tristes? Minha bola morou E não vamos poder brincar Hum... Conheça um lugar onde poderemos nos divertir juntos Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, tui, me sobe ao céu, é genial Tu, tu, tui, me vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho, o herói Chegamos! Bem-vindos ao aniversário da Maylee! Oh, que incrível! Alguém me belisque? É um lindo lugar para festejar Vamos cantar juntos! Sim! E vocês, venham cantar com a gente! É o seu aniversário Maylee, meus parabéns Sim! Já deu uma volta a ciranda do sol E a outra já começou Parabéns! Porque é o seu aniversário Maylee, meus parabéns Sim! Outra velhinha você vai soprar Festejamos um ano mais Parabéns! Sim! Maylee, pegue a bola! Pegue a bola? Obrigado, herói! Eu não gosto mais dessa bola! Olha a bola! Vamos brincar! Vai, Ganesha! Maylee, vem brincar com a gente! É minha! O que foi, Maylee? Herói! Eu não quero mais brincar com essa bola! É feia! Por que não experimenta compartilhar com seus amigos? Vocês querem brincar? Sim! Aqui pra mim! Eu pego! Então peguem! É minha! É minha! Ah! Ah! Pra mim! Pra mim! Pra mim! É lindo brincar com os amigos! Sim! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora... Olhem! Uau! Sim! Que divertido! E vocês, amigos, o que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que quando compartilhamos Tudo é mais divertido É hora de compartilhar o bolo! Quero mais herói! Quero mais herói! Hoje apresentamos... As palavras mágicas! No jardim, nossos amigos estão pintando E meu desenho! Uhmm! Hum... Oh... Hum... Hum... Ué! Hum... Que interessante! Pão, você viu a tinta cor de rosa? Não, eu estou usando o vermelho! Se quiser eu te empresto! Hum... O que aconteceu? Vocês acabaram seus desenhos? Não! Nossos desenhos desapareceram! Olhem! É o Wee To Wee! Hoggy! Oooooopa! Oh! Hoggy! Você tem mais azul? Hum... Hum... Não era para compartilhar? Isso não é bom! Oh... Então não temos mais tintas! Puxa! Oh... Herói! 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 Oi, amigos! Hihihi! 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 Oi, Herói! Hihihi! Hihihi! Um passarinho me disse... Que as suas cores acabaram! Eu conheço um lugar onde as cores nunca se acabam! Vamos? Vamos? Sim! Hihihi! E vocês? Não querem vir? Sim! Nós queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho-herói! Uhuuu! 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 Uuuu! Chegamos! Chegamos! Que lugar lindo! Uuuu! Ai, que lindo! Terminaremos os nossos desenhos aqui! Hum... Vamos ver... De que cor você precisa, Nesho? Hum... Laranja! Por favor! Obrigado, herói! Ai, ai! Amarelo, por favor! Obrigada! Rosa, por favor! Obrigada! Eu gostaria do vermelho mais delicioso, por favor! Obrigado, herói! Hum... Eu quero azul! Oh! Esta cor acabou! Uou! O que foi, Hoggy? Essas cores não pintam! Oh! Que mistério! Hum... Você tentou com as palavras mágicas? Hum... Meili! Você me empresta o amarelo, por favor! Sim! Sim! Pegue! Oh! Obrigado, Neili! Herói! Me empresta o azul! Po... 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 Por favor! Claro que sim! Você usou as palavras mágicas! Hihihi! 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 Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Peça sempre por favor! E agradeça! Sim! 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 Muito obrigado! São palavras mágicas! São palavras mágicas! Que devemos relembrar! As palavras mágicas! Por favor! E obrigado! Peça sempre por favor! Muito obrigado! Por favor! Por favor! Por favor! Peça sempre por favor! E agradeça! Sim! 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 Muito obrigado! São palavras mágicas! Que devemos relembrar! Por favor! Por favor! Por favor! Peça sempre, por favor E agradeça, sim, sim, sim Muito obrigado São palavras mágicas Que devemos regrar As palavras mágicas Por favor e obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado O que eu fiz? E agora, olhem Uau, quantas cores As palavras mágicas Respeitaram o arco-íris Com por favor e obrigado Coisas maravilhosas podem acontecer Hoje aprendemos que tudo é melhor Se pedirmos por favor E falarmos obrigado Quero mais herói, ei Quero mais herói, ei Hoje apresentamos Mini Parqueiros Hoje no jardim As crianças brincam de faroeste Pare, em nome do Rog Pessoal, esperem Que belo cavalo Já me pegará Ninguém escapa da lei do Rog Te peguei Você nunca vai me pegar Pessoal, esperem Que bonito Eu vi primeiro Não, Pan Eu que vi primeiro Não Me dá aquarela Não, larga, Pan Parem, em nome do Rog Nosso cavalo se quebrou Agora não podemos continuar brincando Herói Herói Oi, amigos Oi, Herói Um passarinho me contou Que não podem mais brincar de faroeste Conheça o lugar onde podemos continuar com a aventura de vaqueiros Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos Querem vir com a gente? Sim, queremos ir Claro que sim Oi 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 Oi, nós vamos brincar Vamos juntos lá cantar e sorrir Um mundo mágico pra descobrir Eu sou o amigo herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Faroeste! Uau! Que incrível! Aqui poderemos brincar e nos divertir juntos! Sim! Sim! Pará daí, Meily! Me pega se for capaz! Dessa vez você não vai escapar! Uau! Sou a Aquarela, a Vaqueira e esse é o meu cavalo! Sou o bandido! E vi o cavalo primeiro! Volte para onde veio, forasteiro! Vou avisando, Vaqueira! Saia da frente! Saia da frente! Saia da frente! Eu vi primeiro! Não! Eu quero brincar! Fique longe do meu cavalo! Não! Fique longe você! O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei! Você quebrou ele? Não! Você! O que aconteceu? O que houve, Vaqueiros? O cavalo não funciona, herói! Hum! Que estranho! Olhem! Seus amigos se divertem nos jogos! Lá, 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 lá! Pegue! Você primeiro, Raque! Não! Primeiro você, Meily! Depois eu! E então, eu de novo! Ui! Ah! Não precisávamos brigar! Me desculpe! Me desculpe também, Vaan! Sim! Funciona! Pode brincar com ela! Venha, Vaan! Vamos brincar juntos! Que divertido é brincar com os amigos! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Pra reunir, pra cantar, compartilhar e sonhar! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! E vocês? Vão brincar como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que se brincamos sem brigar, nos divertimos muito mais. Peraí em nome de alguém! Quero mais herói! Quero mais herói! Hoje apresentamos... Mini Parqueiros! Hoje no jardim as crianças brincam de faroeste. Pare! Em nome do Huggie! Pessoal! Esperem! Que belo cavalo! Já me pegaram! Ninguém escapa da lei do Huggie! Te peguei! Você nunca vai me pegar! Pessoal! Esperem! Que bonito! Eu vi primeiro! Não, Pão! Eu que vi primeiro! Não! Me dá aquarela! Não! Larga, Pão! Parem em nome do Huggie! Nosso cavalo se quebrou! Agora não podemos continuar brincando! O que vai ser? Herói! Oi! Oi, Herói! Um passarinho me contou... Que não podem mais brincar de faroeste. Conheça o lugar onde podemos continuar com a aventura de vaqueiros. Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir com a gente? Sim, queremos vir! Claro que sim! Oi! Oi! Oi, nós vamos brincar. Vamos juntos lá cantar e sorrir. Um mundo mágico pra descobrir. Eu sou o amigo herói. Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Faroeste. Uau! Uau! Que incrível! Aqui, poderemos brincar e nos divertir juntos. Sim! Sim! Parada aí, Meili! Me pega se for capaz! Dessa vez você não vai escapar! Uau! Sou Aquarela, a vaqueira! E esse é o meu cavalo! Sou o bandido! E o meu cavalo primeiro! Volte para onde veio, forasteiro! Vou avisando, vaqueira! Saia da frente! Eu vi primeiro! Não, eu quero brincar! Fique longe do meu cavalo! Não, fique longe de você! Oh, o que aconteceu? Não sei! Você quebrou ele? Não, você! O que houve, vaqueiros? O cavalo não funciona, herói! Hum, que estranho! Olhem! Seus amigos se divertem nos jogos! Peggy! Você primeiro, Hug! Não! Primeiro você, Meili! Depois eu! E então, eu de novo! Ui! Ah! Não precisávamos brigar! Me desculpe! Me desculpe também, Bum! Sim! Funciona! Pode brincar com ela! Venha, Bum! Vamos brincar juntos! Que divertido é brincar com os amigos! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que lindo! É se ter muitos, muitos amigos! Pra reunir, pra cantar, compartilhar e sonhar! Que linda é a nossa amizade! Com a sua amizade! E agora... Olhem! Incrível! Que maravilhoso! Uau! 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 E vocês? Vão brincar como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que se brincamos sem brigar, nos divertimos muito mais! Pare em nome de alguém! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Boa! Hoje as crianças brincam de pilotos de avião! Sou o melhor piloto do mundo mundial! Oh! Vamo a Haki! He-he! Oh! Oh! Oi, Haki! Haki! Chama do torre de controle! Estão ouvindo! Uhum! Uhum! Aquarela! Uhum! Ai ai ai! Oh! 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 Eh... Lá vai! Voa! Voa! Oh! Eu vou pegar! Eu peguei! Sim! Hum... Hum... Me dá bom! Não! Você não queria mais. Agora eu vou brincar. Eu estava brincando. Não, eu vou brincar. Vou fazê-lo voar. Voa, voa, voa! Pianças! Olha o avião! Nesho, você não me deixou brincar. Não, você tomou de mim. E nós queríamos brincar. Era para todos brincarem. E agora? Oi, amigos! Oi, herói! Um pequeno piloto me contou. Que o avião de vocês quebrou? Conheça um lugar onde poderemos continuar brincando. Arafa, podemos ir? Está bem, herói. Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, 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 tu e me sobe ao céu, é genial. Tu, tu, tu e me vai ao fundo do mar. Todo mundo novo, você vai descobrir. Sim, sim, quem? De mãos dadas com o amiguinhos, herói. Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Aviões! Uau! Que legal! Com os aviões mágicos do parque, poderemos continuar nos divertindo! Sim! Sim! Você é o melhor avião do mundo! Eu posso! Uau! Eu vi primeiro, Bo! Não! Eu que vi primeiro! Eu que vou ficar! Não! Eu que vou ficar! Eu que vou ficar! O seu quebrou! Amigos! O que houve? O avião não funciona, herói! Olhem! Acho que o Tune quer nos mostrar alguma coisa! Uau! Que avião lindo! Sim! E muito colorido! Você vai me deixar brincar? Hum! Tudo bem! Pode brincar! Obrigada! Hum! Amo esse avião! Desculpa, Nisho! Não precisamos brigar! Sim! Toma, Nisho! Pode brincar com ele! Eu vou procurar outro avião! Obrigado! Amigos! Amigos! Esse avião é fantástico! Vamos! Que divertido é brincar com sorrisos! São, 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 sorrisos! Sorrisos são, 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 sorrisos! Sorrisos são, que nos fazem sentir melhor E nos deixam de bom humor São pequenas contas de amor É o remédio do coração São, 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 sorrisos! Sorrisos são, 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 sorrisos! Sorrisos são... E agora... Olhem! E vocês, vão brincar como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que se brincamos sem brigar Fazemos a nossa amizade voar Hoje apresentamos As figuras mágicas As crianças estão se divertindo fazendo uma colagem Nesho, você pode me emprestar um retângulo, por favor? Adoro fazer colagens Sim, pegue! Obrigada! Eu preciso de mais figuras Um retângulo! Um triângulo! Sim! Sim! Que lindo! Arafa! Arafa! O que foi, Meili? Eu fiz uma colagem bem bonita Mas ela pegou as nossas figuras Não consegui acabar minha colagem Ora, Meili Era para compartilharem as figuras Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou Que não conseguiram terminar a colagem Eu conheço um lugar onde podemos terminá-la Vamos? Podemos ir, Arafa! Claro que podem, crianças Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Uau! 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 Chegamos! Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Figuras Mágicas! Uau! Que lugar lindo! Com estas figuras, poderão terminar a colagem Oh! Sim! Oh! Eu só preciso de um losango! Aquarela, pode me dar um losango, por favor? Claro! Aqui, Rog! Obrigado! É a melhor colagem! Agora eu preciso de círculos! Ótimo! O que houve, Meili? As figuras desaparecem! Eu não consigo terminar a minha colagem! Hum... Já entendi! Já experimentou usar as palavras mágicas? Hum-hum! Rob, me empresta um quadrado, por favor? Claro! Guardei um pra você! Muito obrigado! Maravilhoso! Ah! 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 Me desculpe! Eu me darei alguns círculos, por favor? Claro, Meili! Está aqui! Obrigada! Sim! As palavras mágicas funcionam! Claro que sim! Claro que sim! Por favor, por favor, por favor! Peça sempre por favor! Muito obrigado! E agradeça! Sim! 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 Muito obrigado! São palavras mágicas! Que devemos relembrar! As palavras mágicas! Por favor e obrigado! Peça sempre por favor! Muito obrigado! Por favor, por favor, por favor, por favor! São palavras mágicas que devemos relembrar Por favor, 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 peça sempre por favor E agradeça sim, 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 muito obrigado São palavras mágicas que devemos relembrar As palavras mágicas, por favor e obrigado E agora, olhem! E vocês, amiguinhos, vão dizer por favor e obrigado? Até a próxima! Hoje aprendemos que pedir por favor e dizer muito obrigado é mágico Mais rápido, por favor! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... A caça ao tesouro Hoje viveremos uma grande aventura Brincaremos de caça ao tesouro Oh! O mapa do tesouro! Isso! Se seguirem as pistas vão encontrar o tesouro Juntos encontraremos Vou achar o tesouro primeiro Tudo pronto? Sim! Temos tudo o que precisamos Eu não preciso de nada Obrigado! O mapa! O mapa! O mapa! O mapa! O guarda-chuva! O guarda-chuva! O guarda-chuva! O mapa se molhou! Íamos procurar o tesouro juntos Oi, amigos! Oi! Oi! Um passarinho me contou Que vocês querem encontrar o tesouro? Sim! Mas o nosso mapa se molhou E não encontraremos o tesouro Hum... Já entendi Eu conheço o lugar onde podemos encontrar o tesouro Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Terra à vista! Chegamos! Bem-vindos à Ilha do Tesouro Uau! Que incrível! Hã? Hã? Com este mapa, vocês poderão encontrar o tesouro que procuravam Oh! Sim! O nosso tesouro! Juntos, poderão encontrá-lo Vamos logo procurar Hoggy, em que direção nós vamos? Hoggy? Hoggy? Vocês viram Hoggy? Onde estará? Hoggy! Aqui não está Aqui também não Pelos meus cálculos Hoggy deve estar perdido Precisamos ajudá-lo Só tenho que encontrar o caminho para o tesouro Mas qual será? Não importa, sei que vou encontrá-lo Hoggy! Hoggy! Meu tesouro! Hoggy? Cadê você? Hoggy! Hoggy! O que aconteceu? Eu não consigo, isso não presta Hum... Já entendi Tentou encontrar o tesouro junto com seus amigos? Hoggy! Hoggy! Ele? Com o herói? Oh... Os meus amigos... Hoggy! Que bom que encontrá-los por elas! Desculpe... Achei que podia encontrá-lo sozinho Hoggy! Nós somos uma equipe! Vamos encontrar o tesouro juntos! Juntos? Sim! Juntos! Vejam! O mapa está apontando o caminho! Vamos atrás do tesouro! Oh! Olhem! Lá está! Uau! O tesouro! Legal! Sou o baú pirata! Encontrá-los juntos? Sim! 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 Como grandes amigos! Hahaha! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Pra reunir, pra cantar, compartilhar, sonhar! Que linda é a nossa amizade! Que linda é a nossa amizade! E agora... E agora... Olhem! Vamos continuar com a nossa aventura E vocês, amiguinhos? Que aventuras vão viver hoje? Até a próxima! Hoje nós aprendemos que o nosso maior tesouro é a nossa amizade Eu ia conseguir achar o tesouro só de mim Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Rumo ao espaço! Hoje as crianças estão brincando de serem astronautas Vamos descobrir o universo! Oh! Oh! Minha roupa! Mesho! Mesho! Pode me ajudar com a minha roupa? Mesho! Sem minha roupa não posso ser um astronauta? Me ajuda! Agora eu não posso! Eu estou explorando aqui! Crianças, o que houve? Deixo! Destruiu os planetas! Eu estava explorando! Agora como continuaremos brincando? Oh! Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um astronauta me disse Que estavam brincando com os planetas Mas agora estão quebrados E eu não consegui brincar, Herói Hum... Já entendi Eu conheço um lugar onde podemos continuar brincando Arafa, podemos ir? Mas é claro, Herói Sim! 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 Tem certeza? Sim! Claro que sim! É pequeno, é gigante, é fascinante Sim! Com suas mãos e as minhas mãos vamos adiante Alegria, sua energia é impressionante Todo túnel é uma aventura gigante Chegamos! Chegamos! Lógicos! Vocês poderão brincar e se divertir Sim! Oh! 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 Como se usa isso? Oh! 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 Nesho! Que interessante! Nesho! Pode me ajudar a usar o propulsor? Estou explorando! Bom, agora não! Oh! 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 O que aconteceu, amigos? A minha roupa não funciona! Oh! E não consigo brincar, Herói! Hum! Já entendi! Acho que o Witch Wicker nos mostraram uma coisa! Oh! 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 Socorro! Oh, Rocky! Meninas, vocês podem me ajudar, por favor? Claro, Rocky! Oh! 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 Desculpe! Vou ajudá-lo com seu propulso! Ah! Você tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo! Obrigada, Nessu! Funciona! Legal! Pode me ajudar com isso? Sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim, faremos! Com força! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer! Com força e sorrisos nós vamos fazer! Ajudando, ajudando, somos muito mais! Essa amizade nos faz alegrar! Sim! Sim, 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 sim! Bem legal! Sim! Sim, sim, legal! Sim, 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 sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer! Com força e sorrisos nós vamos fazer! Ajudando, ajudando, somos muito mais! Essa amizade nos faz alegrar! Vem, assim sim, sim, sim! Vai! E agora, olhem! Uaaaau! E vocês, amiguinhos, a quem vão ajudar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos como é divertido ajudar os nossos amigos. De novo, né? Quero mais herói! Quero mais herói! Hoje apresentamos... Saltos e Piruetas! As crianças trouxeram brinquedos para brincar ao ar livre. Oi, pessoal! Viram o meu novo patinete? Uau! Cuidado! Ai! É tão linda! Já está pronta, Aquarela? Lá vou eu! Ela sabe andar muito bem! Você me empresta, Aquarela? Sim! Podemos andar cada hora uma! Não se esqueça do capacete, Melly! Sim, claro! Obrigada! Essa capacete me incomoda! Ela tirou o capacete! Meili, vá devagar! Eu sei bem como andar nisso! Meili, você se machucou? Estou bem! Precisa do capacete e andar devagar para não se machucar. Tudo bem, Meili? Sim! Você quebrou o patinete! Oi, amigos! Oi! Um amiguinho me contou... Que vocês não podem mais brincar com seu patinete! Conheça o lugar onde poderemos continuar patinando! Vamos lá? Podemos ir, Arapa! Claro, crianças! Mas lembre-se do capacete! Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir patinar com a gente? Sim, queremos ir! Claro que sim! Oi! Oi! Oi, nós vamos brincar! Vamos juntos lá cantar e sorrir! Um mundo mágico pra descobrir Eu sou o amigo herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Patinetes! Uau! Que incrível! Maravilhoso! Com esses patinetes e skates mágicos Poderão fazer as piruetas que quiserem Legal! E nos protegendo com os capacetes, vamos nos divertir mais! Uau! Sim! Você precisa de mais protetores? Sim! Hum! Lá vou eu! Hogi! Hogi! É o campeão mundial! Esse capacete me incomoda Meili? O que houve, Meili? Meu patinete saiu sozinho Hum... Já entendi Eu acho que o Itui quer nos dizer uma coisa Eu estou pronta! Neishu, você não exagerou? Com estes protetores estou preparado para andar de skit Tchau, Neishu Vem na tábua! Meili? Ah? Vem patinar com a gente! Hum... Já entendi, Herói! Tenho que usar meu capacete! Claro que sim! Pronto! Pronto! Sim! Vamos patinar! São, 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 sorrisos Sorrisos são São, 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 sorrisos Sorrisos são Que nos fazem sentir melhor E nos deixam de bom humor São pequenas gotas de amor É o remédio do coração São, 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 sorrisos Sorrisos são São, 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 sorrisos Sorrisos são E agora... Olhei! Oh! 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 Uau! Oh! Oh! E vocês, amiguinhos? Vão ser responsáveis? Até a próxima! Hoje aprendemos que se formos responsáveis, tudo será mais divertido Esse capacete me incomoda! Meili! Eu já estava brincando! Quero mais Herói! Hey! Quero mais Herói! Hey! Hoje apresentamos... Pequenos inventores! Pequenos inventores! Pequenos inventores! Hoje as crianças estão inventando seus brinquedos! Sim, faca, gafo, colherote Funcionou, delicioso Aquarela, você está me ouvindo aí? Testando Falando, Aquarela Alô? Pronto, funciona Vamos lá Vamos lançar a minha bola primeiro Não, Rog, lançaremos essa primeiro Não, Nesho Espere, Rog Rog, você está bem? O que houve? Nesho estragou nossa invenção Rog, não queria lançar a minha bola Nossa invenção não serve mais E o faca, gafo, colherote e muito menos E agora, o que faremos? Herói! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um amiguinho me contou Que não podem brincar mais com suas invenções Conheça um lugar onde poderemos inventar brinquedos maravilhosos Vamos? Podemos? Podemos girar a água Podem, crianças? Sim! E vocês? Querem nos ajudar com as nossas invenções? Sim! Claro que sim! Tu, 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 Tony Sobe ao céu é genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho herói Tu, 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 Tony Sobe ao céu é genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Invenções Mágicas Uau! Alguém me belisque Aqui encontraremos peças mágicas para montar nossas invenções Vamos pegá-las? Sim! Sim! Oh! Uau! Que sorte! Isso não é festa! Pam! Toma essa colher! Obrigado, Aquarela. Não, Nesho. Essa peça vai aqui. Não, de acordo com meus cálculos, essa peça vai aqui. Não, de acordo com o Rog, essa peça vai aqui. Não, Rog. Você destruiu a invenção. Não, você encaixou errado. Foi você. Amigos, por que não estão inventando? Ele não sabe montar. Ora, já viram como seus amigos estão se divertindo? Espera, Aquarela. Acho que esta peça é aqui. Claro. Fala, Nelly. Está me ouvindo? Claro. Vamos brincar sem brigar. Amigos? Amigos. Vamos lançar a sua bola, Rog. Sim. São, 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 sorrisos. Sorrisos são, 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 sorrisos. Sorrisos são, que nos fazem sentir melhor. E nos deixam de bom humor. São pequenas juntas de amor. É o remédio do coração. São, 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 sorrisos. Sorrisos são, 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 sorrisos. Sorrisos são. E agora? Olhem! E vocês vão se divertir como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que brincar sem brigar é muito mais divertido. Eu sabia como montar! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Hoje apresentamos... Um presente para a Rafa! Hoje é meu aniversário. E acho que nossos amigos querem me dar um presente. Ai! Eu trouxe o presente mais legal para a Rafa. É redondo. É como uma bola. Não! Vejam só o meu. É um retângulo como um livro. Tem um presente a mais doce do que o meu. E tem a forma de um triângulo. Como um pedaço de bolo. O meu é o mais colorido. É oval, igual uma aquarela de tintas. O meu é melhor. E tem a forma de um quadrado. Como uma foto minha. Ela vai gostar mais do meu. Mas o meu é o mais legal. Mas o meu é o mais legal. O que aconteceu? Por que estão brigando? Oh! Eles têm o seu arararara! Primeiro o meu. Não! O meu é o mais lindo. Abra o meu primeiro! Eu tenho que ser o primeiro. Eu não quero que abra o meu presente. Não, não, não. Se vão brigar, eu não quero nenhum presente. Fico triste porque não sabem compartilhar. Oh! Oh! Herói! Oi, amigos! E feliz aniversário! Obrigada, Herói. Mas por que a Arafa está triste? Vocês sabem? O que vocês acham se fizermos um presente que a faça sorrir de novo? Sim! E vocês? Querem devolver o sorriso à Arafa? Sim! Claro que sim! Viajaremos com o Tune para festejar o aniversário da Arafa. Mas antes, vamos juntar todos os presentes no saco mágico da amizade. Eu não quero pôr o meu presente ali. Eu levarei o meu presente. E eu também. Meu presente pode quebrar. Eu não vou largá-lo. Nesse caso, eu também levarei o meu. O que foi? Por que não arranca? Claro, Itui. O combustível do Tune é a alegria. Se todos brigarem pelos presentes, o Tune não terá energia. Isso! Juntaremos os presentes. Sim! Eu quero viajar. Eu também! Não quero colocar meu presente no saco. Se o Hug não puder compartilhar, Tune não vai arrancar. Vem lá, Hug! Precisamos dos presentes juntos! Eu também! Eu não sabia! O saco mágico virá conosco! Uau! Uau! Que lindo! Oh! Que legal! Tune recuperou a energia! E agora podemos viajar, graças aos nossos sorrisos. São, 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 sorrisos! Sorrisos são, 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 sorrisos! Sorrisos são, que nos fazem sentir melhor, e nos deixam de bom humor. São pequenas notas de amor, é o remédio do coração. São, 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 sorrisos! Sorrisos são, 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 sorrisos! Sorrisos são! Chegamos! Que lugar maravilhoso! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Contos, onde encontramos as histórias mais fantásticas. Quantos livros lindos! Eu vi! Oh! Quantos livros pra ler! Estou com fome! Vamos cantar parabéns? Sim! Sim! Claro que sim! Vamos cantar juntos! É o seu aniversário! Cucu! Arafa, meus parabéns! Cucu! Já deu uma volta a ciranda do sol, e outra já começou! Cucu! Porque é o seu aniversário! Cucu! Arafa, meus parabéns! Cucu! Outra velhinha você vai soprar, festejamos um ano com mais parabéns! Parabéns, Arafa! Feliz aniversário! Muito obrigada, crianças! Não estão se esquecendo de nada? Oh! O presente! O presente! O presente! O presente para a Arafa! Oh! Uau! E agora? Olhem! O Sago criou um conto mágico com os nossos presentes! Uau! Um conto mágico! É uma história sobre todos nós! Querem escutá-la? Sim! Era uma vez! Um mundo mágico onde... E vocês, amiguinhos? O que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que compartilhar é mágico! Vai abrir o meu presente primeiro? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Um dia de circo! Hoje as crianças se divertem brincando de circo! Nada! Hoggy, 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 Hoggy... Hoggy, Hoggy... Hoggy, Hoggy... Oooo! Oooo! Ooo! Saiam da frente! Ooooo! Tadá! Tadá! É muito divertido! Ooooo! Você me empresta? Eu tenho uma coisa para você. E bem aqui. Você empresta pra mim? Pra mim também? Pra mim! Pra mim! Então, pessoal, olhem como eu faço bem! Oh, não! Meili, você está bem? Sim, mas meu prato quebrou. Meili quebrou todos os brinquedos. Eu queria brincar com o prato. Mas não íamos compartilhar os brinquedos? E agora, como continuaríamos brincando? Tudo! Herói! Oi, amigos! Oi, herói! Um palhacinho me contou. Que não podem mais brincar de circo. Conheça um lugar onde podemos continuar nos divertindo. Arafa, podemos ir? Está bem, herói. Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim, queremos ir! Tu, 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 Tony, sobe as telas de real. Tu, tu, Tony, vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói. Sim! Tu, tu, Tony, sobe as telas de real. Tu, tu, Tony, vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói. Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Circo! Uau! Aqui, poderíamos preparar nossa apresentação. Mas antes... Sim! Sim! É muito divertido! Que lindo, Meili! Me impressa? Sim! E depois pra mim, por favor? Não, eu fui primeiro. Mas, Meili... Meili! O que houve? A Lila desapareceu, herói. Hum, que estranho. Olhe, acho que ali eles estão se divertindo. Oh! Tu, 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 tu. Oi, pessoal. Uau! Eu posso brincar? Ah, claro. Vamos brincar juntos. Ah! Legal! Claro, herói. Podemos compartilhar os jogos. Claro que sim! Sim! Uau! Aquarela, vamos brincar juntos? Sim! Que legal é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande assim será! Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e amizade E agora? Olhem! Um circo mágico! Sim! Uou! E vocês? O que vão compartilhar com seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que sempre podemos nos divertir se compartilhamos Mas este jogo é meu! Meili! Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Hoje apresentamos Um robô incrível! As crianças se divertem montando juntas um novo brinquedo Eu sou o Hoggy, o robô! Crianças, vamos montar o robô juntos! Sim! Segura a aquarela! Espere pessoal! Primeiro tem que virar e... Pronto! Coloque aqui, Bam! Não! Não, pessoal! Vocês não sabem montar! Deixa! Deixa a gente montar! Esta peça vai aqui Então as mãos Arafa disse que... Depois a cabeça E por último... Eu vou por a mão! Não, Hoggy! Espere que eu vou te mostrar como faz Deixe que eu faça o Nesho! Não! Me deixa terminar! Não! Oh! Nesho! Crianças, o que houve com o robô? O Nesho quebrou! É... É que... Eu sabia como montá-lo! Não íamos montá-lo juntos? E agora? O... 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 Iiii! O... 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 Oi, amigos! Oi, Herói! O... O... Um amiguinho me contou... O... O... O robô de vocês quebrou! O... 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 Podemos continuar brincando. Vamos! Podemos ir, Araba? Claro, crianças. Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim, queremos ir. Claro que sim! Oi! Oi! Oi, nós vamos brincar. Vamos juntos lá cantar e sorrir. Um mundo mágico pra descobrir. Eu sou o amigo herói. Bem-vindos ao Parque Mágico dos Robôs. Uau! 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 Com estas peças mágicas, vamos poder montar nosso robô. Uau! Sim! Vamos montar a mão, Bá. Conseguimos! Coloque aqui a aquarela. Esperem. Eu sei como montar. Tem que ajustar essa peça. Nesho! Estávamos! Vocês não sabem como montar. Perfeito! Que interessante! Já sei! Nesho! O que aconteceu? Não consigo montar o robô, herói. Hum! Já entendi. Será que tem outro modo de montar? Oh! Coloque o braço, Bá. Eu seguro! Ah! Claro! Devemos montá-los juntos. Claro que sim! Pessoal, posso montar o robô com vocês? Claro, Bicho! Conseguimos! Conseguimos! Como uma grande equipe! E aí? Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos E as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós E de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos E as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós E de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer E agora? Olhem! Uau! E vocês? Vão cooperar com seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que trabalhar em equipe é sempre mais divertido E o foggy é o robô! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... A coroa do rei! As crianças estão ensaiando uma peça de teatro Do que posso fantasiar? Com esta coroa serei um grande rei Eu também quero ser o rei Toma, bom! Arruma outra fantasia Obrigado! Já sei! Você é um mago, Nesho! Abracadabra! Agora eu serei o rei! Hoggy, eu é que ia ser... Não! Eu! Não! Eu! Não! Oh! Não! A coroa! Crianças, o que aconteceu? Hoggy quebrou a coroa Não! Você! Não! Você! 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 Crianças, não briguem! Eu queria ser... Mas Ban não deixou! Ficamos sem a fantasia do rei Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Que fantasias legais! E vocês? Por que não tem? Hoggy quebrou a coroa Você não deixou eu ser rei? Já entendi! Conheço um lugar onde poderão encontrar fantasias incríveis! Arafa, podemos ir? Podem ir, Herói! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Tu, tu, Tony Sobe ao céu é genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o menino herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Fantasias! Uau! Quantas fantasias! Que lugar lindo! Neste lugar, encontraremos fantasias divertidas para usar Vamos procurá-las? Sim! Uau! Vá lá, Nesho! Diga a fantasia que você quer Eu gostaria de Uma fantasia de mago Oh! Obro, codobro! Eu quero uma fantasia de rei Oh! Não, Bã! Eu serei rei! Não, eu! Eu! Não! Não! Eu! Não! A porta se fechou Agora não podemos mais brincar de teatro Você estragou tudo Não, Rog Você quem estragou Amigos, não briguem Temos fantasias para todos Mas o Rog não me deixa ser o rei Não, herói Eu quero ser o rei Já entendi Tentaram pedir como seus amigos fizeram? Hum? 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 Quero ser uma princesa Eu também, Meili Hum? Então você será uma princesa e eu serei uma fada Sim! Uau! Eu adorei! Ah! Ah! Bã! Vô! Vô! Você será o rei e eu serei um cavaleiro armado Tenho certeza? Sim! Serei um cavaleiro armado Amigas? Amigo! Amigo! Uau! Vamos fazer um teatrinho maravilhoso Sim! Que lindo Que bonito É se ter muitos, muitos amigos Que lindo Que divertido Com a sua amizade contar Que lindo Que bonito É se ter muitos, muitos amigos Pra reunir, pra cantar, compartilhar Que linda é a nossa amizade Que lindo Que bonito É se ter muitos, muitos amigos Que linda é a nossa amizade Que linda é a nossa amizade Que linda é reunir, pra cantar, compartilhar Que linda é a nossa amizade 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 E agora, olhe Senhoras e senhores A coroa vem E vocês, gostam de se divertir junto com seus amigos? Até a próxima Hoje aprendemos que sem brigar nos divertimos muito mais Obrigado pelas palmas Quero mais herói Quero mais herói Hoje apresentamos Dentes brilhantes Hoje as crianças aprendem a cuidar da higiene bucal Vocês sabem que objetos são esses? Pincéis coloridos A espada de um cavaleiro armado Tambores Não, pessoal São para escovar os dentes Muito bem, Nesho É muito importante cuidar dos nossos dentes Por isso, depois das refeições Precisamos escová-los E por quê? Porque assim nossos dentes poderão crescer saudáveis e fortes Primeiro colocamos a pasta de dente Aqui está Eu serei a primeira Não, eu É a minha cor favorita É a minha? Não Sim Não Olhe, ali tem pincéis Onde? Obrigado Não, é minha Não Crianças Olha só o que você fez Você que começou Não temos mais pasta de dente E agora? Como vamos fazer para escovar os dentes? Oh Oi, amigos Oi, herói Um passarinho me contou Que não podem mais escovar os dentes Conheça o lugar onde conseguiremos um sorriso bem brilhante Podemos ir, Arafa? Claro, herói Não se esqueçam de levar suas escovas Sim E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir Claro que sim Tu, tu, Tony Sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir De mãos dadas Com o amiguinho, herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Sorrisos Aqui, poderemos escolher os sabores mais divertidos para escovar os nossos dentes Sim Sim Oh Me escova Eu quero de morango Não, de laranja Morango Laranja Morango Laranja Morango Laranja Morango Como queira Morango Não Aquarela, você quebrou? Não, foi você Amigos, o que houve? A máquina não funciona mais, herói Entendi Ah, olhem Hum, quero de uva Cereja, cereja Tudo bem, você escolhe primeiro Obrigada E eu quero de uva Não precisamos brigar Amigos? Sim, amigos Escolha você primeiro, tá, Aquarela? Obrigada, meu sabor favorito E o meu Agora estamos prontos A minha escova Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichó A brincar com a espuma e brilhar como o sol Vamos lavar o rosto, vamos lavar o rosto Escovemos os dentes, a brincar com a espuma e brilhar como o sol A brincar com a espuma e brilhar como o sol Com água e sabão, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, a brincar com a espuma e brilhar como o sol A brincar com a espuma e brilhar como o sol E vocês, amigos? Vão cuidar da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos Que brincando como amigos Teremos sorrisos brilhantes Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Tchau! Tchau Tchau Obrigado.